Vai começar a batalha! Você é viajante na parada Eu vim de Pernambuco com a minha trajetória Viajante isso não é nada Só pra poder botar tudo na régua Só pra fazer menor do que o freestyle nunca tem prégua Você nem dá pra atacar, cê nunca que responde Mostrando que no freestyle a sua rima que só some Ó, e viajante nessa parada Meu mano deixou fazendo no fundo improvisado É quatro versas, acho que você não sabe contar Você é viajante, mas nunca saiu do teu bairro Isso é mentira, cê tá ligado né mano Que agora sabe que eu ganho o jogo Na verdade você tá falando bosta Se não sabe, tenho vinte folhinhas interior todo Essa aqui é a parada, eu vim lá de tatuí Por isso que eu te quebro e eu sigo no meu free Diferente de você mano, seu retardado Não precisei sair pra ganhar reconhecimento fora do freestyle Olha que bosta que cê fala Sinceramente agora cê dá fala Ele vem de tatuí, meu mano agora não repele Mas pra tatuí que o rap você não sente na pele Não sente na pele, rimando perante o boot na pele E eu sinto, eu sou Michael Scott Hood Mas cê não conhece, cê não é piso break Eu faço rima muito boa, eu só rima hoje em stay Ai eu também ganhei na conduta, nem o tamanho da vitória E sim o tamanho da luta, ó xó A diferença é essa irmão, poucos pegam quando eu faço freestyle de improvisação Cala a boca, vai lava a louça na tatuí Cê é de tatuí, cê é de tatuí pois tem a força Cê não entende meu parceiro sem gracinha Que tamanho da luta, cê nem conhece a minha Não conheço a sua e nem quero conhecer Sinceramente eu quero mais é que você vá se foder Ai eu também falo as verdades, cê é a luta Agora não me tomba, esse round nem dura 5 segundos Ela é a ronda Ela é a ronda, pode estar fazendo a rima boa Eu cheguei pra explicar Não é o tamanho da luta nem da vitória É sem a escória, mas sem a sua luta cê não tem sua vitória É, dá de palma desses caras que a minha na verdade Vai tá sem a transição com vontade e não gostou? Palminha Por ordem de rima, barulho pra quem curtiu a vima de Pivete e Gulo Barulho pra vima de Shade e Viajante Aí só pra confirmar, levanta a mão Pivete e Gulo Pivete e Gulo Levanta a mão Shade e Viajante Pivete Gulo 1 a 0, terminou, começa Pou, 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 Pou Ei, 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 oh, oh É 4 vestes, sabe que isso não é 30 segundos Cê é o bule, vai precisar crescer pra ser relevante no mundo Cê não é o bule, cê sabe que eu te quebro Pedregulho agora no freestyle que eu entrego Porque realmente cê esbarra Chegou só na final da aldeia e já tá cheio de marra Respeita, cê tá ligado que eu tô bem antes Você não consegue porque não ganha do viajante Não é porque ele não é daqui que cê tem que faltar com a humildade Se falar metade da aldeia cê tem que fazer metade Vai metade do tribo que cê nunca nem fez nada E esse cara aqui não tem nenhuma caminhada Cê fala que o orgulho precisa crescer Mas cê tá se diminuindo antes de eu me engrandecer Aê, essa que é a diferença na presença Um vírgula no recado decreta uma sentença Se você prova que você é escroto Mas a diferença é que você cresce pra diminuir os outros Por isso que cê não pode pagar de marra Por isso que a sua marra a gente amarra Não sei ninguém Ele vai falando, parceiro, foto que você rimem Ó só que agora eu faço além Tá se achando um gato guerreiro Eu tenho uma força, eu rimem Você rimem? Cê tá ligado, só me arrependo de ter vendido meu Playstation Você falou que agora cê rimem Eu quebro sua cara igual eu quebro o castelo de Grayskull Nossa, que lixo Sinceramente, essa porra é o modelo do capricho Aê, meu mano, cê tá ligado? Cê serve pra ser atriz Eu só me arrependo daquilo que eu não fiz Ele é o rimem Na linha Quer dizer que cê anda em cima de um tigre com sua tanguinha Aê, sem maldade Eu rimem com amor Aê, aê, aê Você é o rimem Eu rimem com amor Eu vim para ser Thanos Porque eu que acabo com o Vingador Então agora, agora, sem K.O. Tano, sem lutar, nem lá no Google Tradutor, já acabou Quem pesquisou viu que você sumiu É isso que eu faço demonstrando no perfil Seus amigos já perdeu E quem você vai votar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem não levantar a mão Eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, vem, vem Vô, 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 vô 1, 2, 3 Se liga Ele falou que eu sou pequeno A rima nem constante Eu sou lê Você é lê Mas no palco eu sou gigante Vê só É rima que eu faço pouca reveria Você não entende quando eu faço ritmo e poesia Você é um gigante Perante essa função Você só não esperava que o meu nome é João E por isso Que rima do você ficar na banha Porque se eu sou João Você é o pé de maconha Não, até o fim Mitinho, joguinho Quando eu ganhei Eu só sei que foi assim Ó só Você não vê Que você não faz a parte Meu mano O que eu tô fazendo você é de slackline É de slackline Me mando não abusa Você não é de slackline Porque fecha com coruja Mas se é slackline Não ganho uma rima minha Eu sou o slackline Que eu me garanto na minha vinha Suas linhas são torta Você não faz o rap bom Vê que eu tô fazendo freestyle Demonstra aqui no tom Sabe por que freestyle eu sou consciente Falou da aldeia Já colhei aqui Voltei cinco anos à frente Voltou cinco anos à frente Você não é capaz Mas quando aumentou o seu ego Voltou cinco atrás Sinceramente, puta Você não manda nada Só cala a boca Você nem tem cinco anos de caminhada Eu tenho si Você não sabe nem se proceder Cinco anos atrás E ainda tô na frente de você Vê só A diferença Não é na esperança Cinco anos atrás Vê mas se você não me alcança Mas se não me alcança Isso daí é só vida Você só tem que entender Que a vida não é uma proída Se você tá na frente Você se tá atrás Isso daí não interessa E o que interessa é que é mais capaz Mais capaz Acabou, acabou Bate palma aí E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito que me faz sorrir Me lembra um desejo que eu já pedi A guerra é um mal necessário Desnecessário Tente machucar ou explodir Seu lado me torna um broli